E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando porque você não está recebendo notificações de trabalhos reenviados pelo aluno, no caso dentro do aplicativo Crescum. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTecFone. Bom, vou estar vendo as configurações aqui no meu dispositivo, logo em seguida venho até em apps e dentro de apps aperto onde vem todos os aplicativos, logo em seguida procuro aqui dentro pela função que vai ter, no caso pelo aplicativo Classroom ou então Google Sala de Aula, seleciono no aplicativo Google Sala de Aula, logo em seguida venho até em notificações, dentro de notificações vou procurar pela opção que terá de trabalhos enviados pelo aluno dentro do aplicativo. Já encontrei aqui trabalhos reenviados pelo aluno e você vai estar ativando essa opção para voltar a receber as notificações de dentro do aplicativo Classroom. Então é uma configuração muito simples, você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotec Fone.